Olá família Canaã mais apaixonada por carro do planeta, vocês estão bem, vocês estão suave? Espero que esteja tudo ok com vocês família! Bem família, estamos de volta aqui então com mais um conteúdo para vocês se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever no nosso canal aí canal da simplicidade, que tem bastante dica simples, mas objetiva, que vai funcionar no seu dia a dia esse é o intuito do canal, e se você não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo meu nome é Detalhe Pachá, sou criador de conteúdo para estética automotiva e fundador desse canal o canal da simplicidade, com aquela galera que é bem simples, trabalha na garagem hoje eu estou montando a minha estética, o meu estúdio na verdade, é um estúdio de detalhamento automotivo até estou deixando esse nome de estética do lado agora, estúdio de detalhamento que eu vou explicar no decorrer do vídeo o porquê, tá bom galerinha? Então, se inscreva no canal, deixa seu like, não esqueça de compartilhar e deixar seu comentário que é muito importante, o YouTube vai entender que o nosso vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas, ok? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Família Canaã, a mais apaixonada por garros do planeta Bem galerinha, então estamos de volta aqui para a gente falar desse conteúdo bacana é um conteúdo, galerinha, olha só, vou pedir para você, para você ficar no vídeo por quê? Porque eu comecei a fazer uns réus, uns vídeos mais rápido e eu estou vendo que está tendo uma boa aceitação quero até agradecer a galera aí, está chegando nova no canal você está chegando aí, permaneça aí, tá bom? para você entender o que está acontecendo a gente está fazendo bastante vídeo réus, né? Os vídeos curtos, aí a galera vai falar assim estou pisando um fio aqui, não sei se eu tirar daqui a galera vai falar, ô poxa, você não vai dar aquelas dicas e tal? Não, lógico que eu vou dar dicas porque o YouTube do canal é ajudar pessoas assim, como eu eu recebi muita ajuda no começo da estética automotiva, tá? não tinha muita informação, a informação era escassa que eu entrei em oficina em 1991 comecei com estética automotiva seis anos atrás mas já fazia os polimentos comerciais aquele daquelas boinão de lá mesmo, usa até hoje mas aquelas politriz, que não era politriz era lixadeira de 220 e a gente ligava no 110 para eu dar mais devagar aquelas boinas de amarrar você aí está entendendo o que eu estou falando, né? ficava pulando aquela massa à base de querosene que você pegava e fazia um refino sem saber que era um refino batia ela com a cera Gampi para fazer uma segunda de mão para ficar bem top, tirar as manchas ficava os hologramas a gente sabia trabalhar muito bem com os hologramas, né? na verdade era polimento raiz, na verdade eu trago alguns, na minha metodologia de trabalho eu trago alguns segmentos raízes que funcionam como remoção de chuva ácida tem várias coisas aí que eu tenho postado no canal como limpar, aspirar sem ter aspirador eu tenho vídeo aí no canal cara, tem vídeo aí, cara vai assistir no vídeo aí eu quero explicar o porquê que eu não estou fazendo os vídeos longos, cara se você não... fica no vídeo, galera porque a galera vai assistir os vídeos curtos o que eu vejo? eu posto um super conteúdo vai lá, dá 200 visualizações 150, 250 não, é bastante gente porque a gente não tem nem 5 mil escrito ainda mas quando eu posto réus, cara dá 2 mil, 1 mil e 500 já estoura o vídeo com 500 visualizações mas os réus não giram monetização não monetiza o nosso canal é monetizado, sim mas a gente nunca conseguiu receber um centavo porque a gente ganha 5, 6, 7 centavos 50 centavos não ganha mais que isso pra gente gerar uma monetização no nosso canal tinha que ter essas visualizações nos vídeos grandes por isso que eu vou pedir só ajuda não saia do vídeo vou pedir só ajuda ajuda eu a ajudar mais pessoas por que eu estou falando isso, cara? porque existem pessoas com uma quantidade de inscritos que eu estou que já está sendo monetizado e falando tanta porcaria, cara existem os caras com 100 mil 80 mil inscritos aí falando umas neiras e com muito seguidor e o cara fala as neiras sabe o que acontece? o outro vai lá isso mesmo, você é fera você ao ponto de ouvir um vídeo aí de um cara com muitos seguidores deve ser outro bambambam no telinha da vida que nunca nunca passou por uma oficina nunca entendeu? viu alguns vídeos aí e saiu falando o cara falou eu sou obrigado a ouvir isso aí, cara que os prásticos de um carro novo não precisam de proteção verdade e um outro seguidor dele falou isso mesmo e papá ele falou assim ah, os prásticos não precisam de proteção porque são novos então precisa proteger se você aplicar qualquer revitalizador de prástico não prástico ele é novo não vai adiantar nada vai prejudicar porque daí vai queimar o prástico vai ficar branco tá entendendo? hum? como que eu vou revitalizar um prástico para ser uma proteção porque a maioria dos revitalizadores é uma proteção para proteger o prástico dos UV que causa a degradação do prástico e faz ele ficar branco porque ele destrói um princípio ativo que tem no prástico que dá a cor que chama negra de fundo né e aí o cara falou que não precisa que é novo então pra que proteger carro novo? não precisa novo é pra que fazer? não olha a repelência desse prástico não tem nada é um prástico normal não precisa proteger mas então o carro quando ele sai da agência ele vem com a certa repelência porque os caras aplicam a cera né o constitucionário todo mundo sabe disso aí você deve ter um sábio sabe aplicam a cera aí você bate o olho tá repelando não precisa proteger não lava o pau lava e mete posse mesmo misericórdia tem muita gente falando porcaria na internet full deter ficando milionário ganhando dinheiro ensinando você errado não é novo não precisa de proteção não então não precisa de proteção ao contrário cara pelo amor de Deus isso eu fico nervoso porque quando é novo vem sem proteção a proteção vem fraca você reforça a proteção banco de couro vidro borrachas plástico então quer dizer que o cara fica escutando é químico vamos citar um químico respeitável aqui químico brasileiro respeitável tem vários né tem o Fabiano lá da nobre car tem os caras da linha um cara respeitado porque a nível mundial até nacional e da América Latina Paulo Henrique da Vonix que fabrica para Evox também Xero Willis quer dizer que um cara desse é a maior hoje distribuidora de produtos estéticos automotivos da América Latina já está em outros países também mais de 50 países sei lá de 50 23 não 50 mesmo é por aí e aí nem sei se tem 50 países estou falando se eu me corrija mas eu acho que é mais de 50 países sim você não acha estável que você é 20 e pouco né então enfim um cara desse que é um puta químico preparado conhecedor e estuda para fazer um produto para proteger os práticos o cara é novo não precisa galera eu já protegi carro que saiu da agência veio aqui fiz inteiro protegi motor roda pneu você não sabe tem proteção para tudo do plástico aí ele falou assim se quiser proteger aplica um vidrificador nos práticos e antes que não tinha vidrificador proteger com o que? ah mano vai lá vai sua cara e o cara tem um milhão de seguidores então galerinha eu vou pedir para vocês me ajudem a divulgar mais o canal aqui tem dicas tem quase 600 vídeos aí com várias dicas aí que vai te ajudar no dia a dia eu estou aqui justificando não explicando informando melhor o porquê a gente não está fazendo os vídeos longos o porquê está fazendo os vídeos curvos agora eu vou explicar se você não está sabendo tem uns vídeos para trás aí que eu fui para a casa do meu sogro tirar uns dias lá que eu estava cansado passou um temporal aqui que destruiu a minha estética as minhas lâmpadas que eu tinha comprado o maquinário destruiu eu estava pensando até embora aí juntou uma galera aqui se reuniu me ajudou eu tenho um grupo no whatsapp também que me ajudou a comprar um aspirador se você quiser fazer parte do whatsapp segue no instagram família canaã olha lá está uma bolinha assim entra em contato comigo lá que eu te coloco no grupo de vez em quando eu dou uma pincelada lá mas a galera tem outros profissionais lá que se ajudem que se ajudem gente simples como eu aí o vento destruiu tudo galera destruiu tudo aqui a galera me ajudou e eu estou aqui construindo o meu estúdio do outro lado virado para a avenida vou mostrar para vocês daqui a pouco estamos aqui com as partilheiras improvisadas nosso cantinho aqui estamos colocando as lâmpadas improvisadas a gente vai fechar vai fazer um escritório fazer o teto vai ficar top vocês vão ver vai acompanhando aí e aí o que aconteceu de novo novembro de dezembro para cá a gente tem trabalhado muito pouco para falar a verdade não tem como criar conteúdo se não tem serviço e mesmo assim né cara eu sinto a necessidade de estar criando conteúdo menos calavagem como estou fazendo muito polimento de educação higienização mas calavagem criando conteúdo trazendo produtos que a gente tem uma infinidade de produtos aqui tem mais produtos lá que a gente não colocou máquina eu estou sempre falando de produtos nanoproteção pelos shampoos enfim de higienização proteção eu estou sempre trazendo conteúdo para vocês porque deu uma uma fracassada de serviço cara o porquê todos os lavacar estou falando que lavacar é ruim mas lavacar é especializado em lavacar eles estão mudando o nome de lavacar para estética automotiva e daí eles colocam lá estética automotiva polimento higienização beleza só que a gente que verdadeiramente é o cara que mexe com estética automotiva que tem todos os produtos que paga caro no produto que faz o serviço com todos os pilares que é especialista nessa área eu tenho mais de 32 cursos os caras estão indo nos lavacar que está cobrando mais barato sabe aquela marca Marba mais barato e a minha cidade é uma cidade de 40 mil habitantes só tinha aí o de estética aqui hoje deve ter umas sei lá muito 20, 30 não sei eu fui numa cidade que é Anacomis nas 5 Cornelio lá tem uma estética grande eu acho que mais duas pequenas porque é estética de verdade e aí eu estou mudando o segmento agora vou dar até essa vou dar até essa dica para vocês não colocar mais estética automotiva ah mas não coloca sabe por quê saí dessa área de estética automotiva e migrei para estúdio de detalhamento automotivo porque a gente trabalha com detalhe essa galera não eles lavam daquele jeito falam aquela lavagem detalhada eles limpam faz o polimento daquele jeito sem usar os pilares do polimento não conhece nem os princípios ativos nem os compostos não sabe nem que é verniz duro macio não sabe nem que é verniz mediano eles acham que verniz é tudo igual não sabe o que é cote não sabe o que é cerâmica não sabe o que é nanoproteção não sabe o que é ácido não sabe enfim não sabe até o produto não sabe o que é o calino não sabe sobre iluminação eu vejo a estética hoje os caras colocam um monte de lâmpada de cara a Vonix deu um curso de iluminação tem lá só fazer os caras colocam um monte de lâmpada e falam iluminação não sabe que tem o ônibus a capacidade da lâmpada quente fria mais forte menos forte quantos caras quantos caras que não é quantos caras e faz aquela iluminação e fala que o cara nem sabe está fazendo sombra cada tipo de lâmpada vê um defeito e eu vou estar trazendo para vocês quando eu fizer minha iluminação como que eu fiz minha iluminação porque tem potência de lâmpada tem as lâmpadas quentes lâmpadas cria tem as lâmpadas tubulares que podem ser usadas mas na maneira correta como você vai encaixar elas aqui não tem nada eu só coloquei para ficar claro para me trabalhar um pouco a noite eu tenho um tripé ali e vou explicar para vocês o que está acontecendo essa galera na verdade mano é infelizmente não mano sabe aquele negócio do zoião cada vez a gente trabalhando mas a gente eu estou na estética automotiva há 6 anos mas em oficina desde 91 e trago comigo algumas experiências que eu tenho de polimento comercial então vou dar uma dica para você eu estou vou trocar minha placa ali vai ser estúdio de detalhamento automotivo família canaã porque meu senão vai ficar igual os caras vão achar que é igual o polimento é igual a turimim não é igual os material que a gente usa os produtos são tudo mais caro o jeito que a gente trabalha tem que diferenciar mas existe uma galera do youtube aí que eles veem um pouquinho um pouquinho ali já sai colocando estética automotiva e já fala que nem um cara desse que eu estou falando para vocês com um monte de seguidor falar uma babaquice dessa uma pelo amor de Deus então é novo um preciso de proteção até nós até a criança que é nova quando vai no sol tem que ter uma proteção para não queimar você sabe o que é o UV do sol você sabe o porquê que queima você sabe porque o plástico fica branco não é porque você colocou o produto nele lá é porque você não colocou o produto nele lá existe um produto princípio satin que chama nele de fundo é um que está no plástico ele está no plástico ele que dá a cor no plástico o sol destrói ele degrada esse princípio ativo e aí não tem como você vai e ele volta vai e ele volta cara aí você vai ter que fazer uma decapagem né você vai ter que usar um monte de produto mais forte aí eu tenho vídeo falando sobre isso também e aí para voltar para restaurar não fala coisa dessa não mano o cara tem um monte de seguidor eu quero pedir para você encarecidamente para que vocês divulguem nosso vídeo hoje é domingo eu estou aqui criando esse conteúdo para vocês de informação avisando né meu avisando é informando porque a gente não está com os vídeos grandes aí eu vou mostrar a estética para vocês o que a gente está fazendo aqui eu mesmo estou fazendo eu mesmo cheio o fio eu mesmo estou ligando eu mesmo quando estiver terminado você vai falar eu lembro Pachá quando você começou lá isso é um prazer sabe por que eu vou falar de um cara aqui que eu admiro para mim hoje eu vou mandar um abraço para esse cara porque eu sou fã dele ele é a minha motivação e se um dia eu vou para o Rio de Janeiro eu vou conhecer esse cara eu lembro que ele dava aula para a gente quando eu comecei no celular 3D dentro do carro do Fiat Uno sabe quem que é não a filidade bonitão lógico que você sabe trabalhava num lugar que nem a gente hoje ele está abrindo a terceira filial dele no Rio de Janeiro é um cara a maior escola de Deteller de formação de Deteller do Brasil que eu respeito esse é o respeito que continua com a mesma humildade simplicidade o Ender Zoom o nosso bonitão o Ender Zoom é um cara que eu acompanho desde a época do alto brilho eu tenho o seu primeiro que não foi nem curso foi workshop eu tenho o primeiro workshop dele que eu fiz em 2001 tá bom galerinha então cara esse cara 2000 acho que foi 2000 ele é uma referência e hoje eu vejo ele eu sempre comento nos vídeos dele ele responde ele curte o cara que está na humildade sempre por isso que Deus tenha abençoado é cristão também como eu ele cara ele construiu um império mano 4 anos atrás ele era igual a nós então é possível chegar seguindo as pessoas certas eu nunca vi esse cara falar uma porcaria o Ender Zoom ele trabalhou em em concessionária depois abriu eu nunca vi tudo que ele falou eu segui e tem coerência tudo que ele fala em matéria de polêmica em tudo em tudo é um cara que eu respeito que eu quero ir para o Rio de Janeiro para conhecer ele fazer uma filmagem lá e se Deus quiser quem sabe pode ser esse ano ano que vem não sei eu tenho um amigo meu lá em Rio das Ostras e eu tenho que fazer uma visita para o cara e quando eu for eu vou lá fazer uma filmagem com o Ender Zoom vou trazer ele aqui no canal ele é a minha inspiração cara porque é um cara humilde simples tudo que ele fala tem coerência então eu estou fazendo a minha estética aqui eu mesmo assim como ele mesmo na primeira estética ele pintou a mesma coisa que eu estou fazendo aqui ele mesmo põe a mão na massa eu mesmo puse a mão na massa então eu quero que vocês me ajudem aí é por isso que tem eu não consigo terminar aqui galera eu gastei aqui já está virando oito mil reais e eu perdi tudo entendeu eu perdi tudo perdi material perdi lâmpada maquinário que molhou máquina que molhou estragou muita coisa o Vendaval arrancou a telha da minha casa tudo prejudicou a minha casa e a gente foi aos pouquinhos está difícil não está tendo muito serviço mas eu creio que Deus vai melhorar se Deus fizer um dia após o outro é uma batalha está fraco de serviço aqui na minha cidade o pequeno como eu falei tem muita estética tá então é isso galerinha vou mostrar para vocês como é que está a estética aqui olha lá então vou mostrar rapidinho aqui galerinha o fio de lá peguei o fio de lá trouxe para cá vim aqui liguei o compressor eu mesmo liguei as tomadas passei aqui olha lá liguei a tomada aqui trouxe aqui mas aqui eu tenho isso aqui quando eu estou lá dentro de casa eu aciono isso aqui é baratinho paguei 20 reais aí se alguém passar na frente ele avisa vou ter uma lâmpada com uma tomada aqui para acender uma lâmpada aqui para jogar lá para a rua para clarear a praca aqui é a avenida estou em frente para o mercado está bem legal aqui antigamente era lá e aqui a nossa estética fiz uma parede lá eu mesmo eu mesmo fiz essas paredes eu mesmo lá eu vou fazer uma parede colocar uma janela uma porta ali colocar um portão aqui aqui vai ser nosso escritório vou fazer um combo daqui um escritório com uma pedra de marma futuramente a gente vai pegar um blindex aqui vamos botar o chão aqui o teto a gente já comprou fazer com o zopor rebaixado estou com essas lâmpadas aqui improvisadas tá bom aí ó a lâmpada mais forte ali mas isso aqui não tem nada a ver com polimento as lâmpadas tá guardadas ali fiz as partilheiras aqui vai ter a partilheira aqui ó partilheira lá os material as escovas aí arrumando do meu jeito né nós tem um banquinho nosso de polir tem um aspirador os cônicos eu coloco lá na rua tudo de limpeza tudo separadinho ó uns quadrinhos é isso aqui falou muito comigo viu galera a minha esposa comprou mandou eu colocar aqui ó ó persistência é o caminho né para o sucesso eu colei aqui todo dia eu fico olhando pra ele eu vou persistir tá aqui temos as placas que a gente tá colocando tô fazendo a pia aqui deixei mais uma tomada aqui que eu guardo todas as minhas filanelas tá bom galera embaixo minha máquina meu tripé minha cadeira que eu fico sentado então a minha estética é essa daqui galera olha aí tá esse é o lugar que eu trabalho aqui eu ponho alguns carros era aqui ó um tempo lá está a janela bom enfim galera dizem que é o projeto que a gente tem de restaurar essa piscina colocar bem aqui ó vocês vão ter tudo isso acontecer viu colocar aqui esse portão aqui ó eu vou botar alguns vídeos aí de como é que era não tinha não existia nada disso aqui cara eu aterrei tudo esse portão aqui botei pra funcionar eu mesmo sentei o trilho ali ó um portão de correr eu mesmo fiz cara vou mostrar pra vocês ó como é que ele corre tá a placa aqui a gente vai pintar esse muro aqui ó e aqui a gente tá na avenida domingão não tem ninguém aqui é na estética ó lá tá a lâmpada ok e é isso galerinha ó eu que fiz o portão aqui vocês acreditam vamos vamos fechar aqui tem que segurar ele aqui porque senão ele cai hein galera aí tá bom galerinha então é isso aí isso aqui é a nossa estética simples e humilde mas de coração pra todos vocês aí tá bom cara espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí é um vídeo de motivação eu mesmo tô fazendo eu nunca fiz eu mesmo tô sentando eu mesmo fiz o lugar do compressor vai ficar pra fora instalei o compressor se tiver alguma dúvida fala comigo tá dando certo pra mim aqui o jeito que eu vou fazer eu vou fazer o forro com o zopor por causa da caloria tem um esquema de fazer com o zopor passar uma escorrida ele fica parecendo gesso preso ali em cima nos arames não vai aparecer arame lá não vai ficar parecendo gesso e não deixa a caloria passar pra baixo se tiver dúvidas vai mandando que a gente vai tentar responder porque eu intuito aqui realmente ajudar vocês que vivem a realidade no nosso dia a dia pra essa classe que esses FUDETELE não fala eles não falam pra nós eles falam com esses caras emocionados entendeu nós não somos emocionados aqui eu mexo com um carro novo um carro velho também eu mexo com um carro que importado e um carro nacional também e nós estamos aqui na simplicidade e eu sou simples mesmo e é desse jeito mesmo então é isso cara Deus abençoe o seu domingo ajuda eu divulgar eu peço encarecidamente que você ajude a gente aí vou deixar o Pix também aí tá bom parei de deixar o Pix recebi dois Pix uma vez uma de 20 outra mas hoje dou comprar um saco de cimento já valeu tá galera então é isso tamo junto que dou o seu Deus se inscreva no canal compartilhe é nós até o Cosmídeo valeu e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto